Você sempre quis dar um mergulho nas profundezas do oceano? Bom, hoje você vai ter essa oportunidade. Mas você é bom em prender a respiração? Não tão bom assim? Bem, não se preocupe. Entre a bordo da minha nave submersível e junte-se a mim na viagem para as profundezas. Pronto? Vamos mergulhar. Agora mesmo, logo abaixo da superfície, você vê que a vida está prosperando aqui. Peixes e animais marinhos por todos os lados. E aí, nadadores estão acenando para nós, mas não vamos ficar aqui por muito tempo. Tchau, tchau! Há 20 metros, há um mundo totalmente novo se abrindo diante de seus olhos. Recifes de coral rasos lindos estão não muito longe da costa. E aí, tem pessoas aqui de novo, porém desta vez são mergulhadores. A pressão da água é demasiada para mergulhar sem equipamento especial. 40 metros é a profundidade onde dizemos adeus até mesmo para mergulhadores recreativos. É o máximo permitido para eles. Cuidem-se, pessoal! 60 metros. E aqui está a primeira orca. Essas baleias habitam as águas relativamente rasas de quase todos os mares e oceanos do mundo. Por sinal, você sabia que elas são as superpredadoras? Isso significa que elas não têm inimigos naturais e ninguém pode derrubá-las. Há 70 metros de profundidade, encontramos tubarões-baleia, a maior espécie de peixe conhecida, pesando até 60 toneladas. Eles têm uma expectativa de vida longa, podem viver cerca de 130 anos. Agora olhe para fora. Se você vir um mergulhador, se trata de um verdadeiro profissional, porque a 100 metros, eles terão que ser muito cautelosos, para não ter a doença da descompressão. Ela ocorre se você subir muito rapidamente a superfície. E se você tiver sorte, você também pode ver um polvo gigante do Pacífico. Ele vive em águas frias, começando nesta profundidade e descendo até 2 mil metros. E agora estamos entrando na parte escura do oceano. Há 150 metros. Apenas 1% da luz da superfície chega até nós. Todo o resto é absorvido pela água. Veja! A 200 metros tem um regaleco gigante circulando o nosso submersível. Acredita-se que essas criaturas sejam a fonte de todos os avistamentos, de serpentes marinhas e de muitas aliterações. Às vezes, esses peixes nadam até a superfície e assustam marinheiros e nadadores. Não é à toa. Eles podem chegar a 11 metros de comprimento. O suficiente para me assustar demais, por exemplo. Ok, agora estamos a 300 metros e... Espere! O que é aquela coisa enorme e esguia lá fora? Ah, entendi. É um caranguejo-aranha gigante. Por que aranha? Você pergunta. Bom, basta olhar para essas patas e você entenderá. Por sinal, eles são praticamente só patas. O corpo deste caranguejo normalmente tem apenas meio metro de largura. Indo mais fundo agora e a 500 metros, você verá a última das baleias azuis. Não, não é realmente a última delas, quero dizer. É o mais fundo em que elas podem nadar. Elas não precisam mergulhar tão fundo para procurar alimento, pois o tem em abundância em águas rasas. Mas mesmo assim, elas podem chegar até aqui. Acho que é apenas para mostrar o quão incríveis elas são. Afinal, elas são as maiores criaturas da história da Terra, tanto no mar quanto na Terra. Shhh! Você ouviu isso? Estes são os sons que as baleias comuns fazem para falar com seus amigos a muitos quilômetros de distância. Elas podem fazer isso graças ao canal SOFAR ou Deep Sea Channel, que geralmente começa a 600 metros, mas pode variar em profundidade. Se trata de uma camada de água onde a velocidade do som é mínima e as ondas sonoras podem percorrer milhares de quilômetros antes de desaparecerem. Na profundidade de 830 metros, chegamos ao ponto onde o Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo, nem mesmo mostraria sua ponta na superfície se fosse colocado debaixo d'água. Ei, vamos tentar fazer isso! Agora estamos entrando na parte realmente interessante do oceano, onde nenhuma luz solar chega e criaturas estranhas habitam. Uma delas é a Lula Gigante. Sim, aquela lendária. Ela habita a uma profundidade de 900 metros. Imagina a criatura com olhos do tamanho de frisbees. Cachalotes caçam essas feras, mas elas certamente podem revidar. Que visão seria ver tal encontro? E é aí que a escuridão finalmente cai sobre nós. A zona batial. A pressão aqui é tão grande que se você, de alguma forma, acabar ficando aqui sem o submersível, você simplesmente será esmagado em alguns segundos. E isso sem ver nada também. A perspectiva não é das melhores. De qualquer forma, a 1.100 metros está o Mata Ocidental, um dos vulcões oceânicos mais profundos do mundo. Sua última erupção foi em 2009 e foi até mesmo filmada por um veículo operado remotamente. 1.280 metros abaixo e vemos os ferozes grandes tubarões brancos. Esses predadores natos se sentem bem em tal profundidade. Sua visão é bastante ruim e eles navegam pelo cheiro, então eles realmente não precisam da luz solar para caçar suas presas. Eu não vejo você, mas ainda vou te devorar. Além disso, as tartarugas de couro, as maiores tartarugas marinhas do mundo, mergulham na mesma profundidade. Será que elas fazem isso para provocar os tubarões brancos? Está vendo essas redes enormes? Isso porque estamos agora na profundidade de 1.500 metros, onde o método de pesca pega tudo é usado. As redes estão aqui para serem arrastadas ao longo do fundo do oceano, pegando tudo o que for infeliz o suficiente para ser capturado. Vou deixar você decidir o quão prejudicial isso é para a vida do oceano aqui. A 1.830 metros, se estivéssemos no Grand Canyon, estaríamos sentados em seu ponto mais baixo e profundo. Imagine que todas as fendas foram totalmente preenchidas com água e você terá a imagem perfeita. Agora, se formos realmente cuidadosos, na profundidade de 2.000 metros, seremos capazes de ver o peixe-dragão negro, uma criatura de pesadelo que habita nas partes profundas e escuras do oceano. E acredite em mim, é melhor ele ficar por lá mesmo. Parece algo saído de um filme de terror e eu preferiria nunca cruzar com um. A 2.250 metros, estaremos nos despedindo dos cachalotes. Este é o ponto mais profundo em que eles podem mergulhar e, francamente, eles não têm nada para fazer em tal profundidade. Talvez eles caçem o peixe-dragão negro, é claro, ou ele os caça. Ah, a diferença de tamanho é muito grande. Os cachalotes podem atingir 19 metros de comprimento, o que os torna os maiores cetáceos dentados do mundo. Poucas criaturas podem se opor a isso. É bom que o nosso submersível tenha uma luz poderosa. Sem ela, não teríamos sido capazes de ver a beleza surpreendente dos recifes de coral do fundo do mar, localizados a uma profundidade de 3.000 metros. Eles podem ser encontrados em todos os oceanos, e é uma pena que não possam ser vistos sem equipamento especial de mergulho em grandes profundidades. Ok, indo mais fundo ainda, e a 3.700 metros alcançamos a profundidade média do oceano mundial. De agora em diante, a jornada para as verdadeiras profundezas começa. O fundo do oceano em geral foi ultrapassado, então agora é hora de mergulhar na zona abissal. A 4.500 metros, os monstros de seus piores pesadelos aparecem. O peixe-diabo negro, por exemplo, vai assustar qualquer um. Seus dentes longos e tortos, juntamente com uma protuberância na cabeça que atrai a presa, são suficientes para causar medo, mesmo nos mais corajosos. Mas talvez ainda mais terrível seja a criatura chamada engolidor negro. É uma fera parecida com uma enguia, que tem um estômago muito flexível e pode engolir presas que tem o dobro do seu tamanho. Olhe para baixo e você verá o naufrágio mais profundo já encontrado. SS Rio Grande no Atlântico Sul, naufragado em 1941. Chegou à profundidade de 5.760 metros. Não é à toa que só tenha sido encontrado 55 anos depois. E agora começa a parte mais profunda e escura do oceano. Estamos mergulhando na Fossa das Marianas. Oficialmente começa a cerca de 6.000 metros de profundidade. É a área menos explorada e mais fascinante para cientistas e aventureiros. O que está no fundo dela? Bom, estamos prestes a ver. Mas enquanto ainda não chegamos lá, vou mostrar outra coisa. Por exemplo, aqui está o peixe mais profundo já encontrado. É da família dos Liparidae e mora a 7.900 metros. Seu corpo é translúcido, então você pode realmente ver através de sua pele. Bom, devo dizer que estou feliz por não termos apagado as luzes, afinal, esse carinha é surpreendentemente fofo para uma criatura que pode suportar tal pressão. Indo cada vez mais fundo, você não verá nenhum outro tipo de peixe ou animal vertebrado. A pressão é muito alta para tais criaturas, mas existem camarões e outros invertebrados, sem falar nos micróbios, que podem habitar até mesmo nas partes mais profundas do oceano. E essa parte é a Depressão Challenger. É o fundo da Fossa das Marianas e sua profundidade é de 10.923 metros. Sim, chegamos bem no fundo da Terra. Poucas pessoas estiveram aqui e muito pouco se sabe sobre o lugar. Mas os cientistas não vão parar. E há esperança de que possamos descobrir em breve mais segredos que as profundezas do oceano guardam. em breve. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.